E estamos aqui porque há um dia atrás o Mais Sim e Monsters lançou um vídeo de, cara, uma atualização gigantesca que tá chegando no jogo E a gente tava muito curioso pra saber o que era aquele elemento que tinha aparecido no meu último vídeo E eu fiquei devendo, eu queria trazer esse conteúdo no sábado pra vocês, só que acabou que eu não consegui Só me explicar rapidinho antes de começar o vídeo Galera, eu tava sem voz nenhuma, eu fiquei doente esse final de semana Eu não conseguia gravar, vocês podem reparar que minha voz ainda não tá das melhores do mundo Então, assim, não estou 100% recuperado, mas eu quero gravar esse vídeo porque eu tô muito curioso pela atualização Eu não vou gritar muito nesse vídeo, eu vou ficar mais quietinho Mas, cara, eu quero ver muito essa atualização, eu ainda não assisti o trailer E tem 400 mil visualizações, eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer Então a gente começa no Dawn of Fire Meu Deus Nossa, tomei um susto, cara A gente começa do Dawn of Fire àquele portal pra fazer os prismáticos, não é? Meu Deus, deu uma bugada no portal Será que é a Ilha de Almas, galera, que vai lançar? Ah, eu não sei, gente, eu só não posso forçar muito minha voz, é sério Eu não quero ficar sem voz até quarta-feira Quarta-feira vai lançar a atualização Tá, calma aí, deixa eu tentar entender Eu não tô entendendo, na verdade Estamos no Nexo Mágico O que é Nexo Mágico? Saiu uma borboletinha do Nexo Mágico, beleza Tá, gente, tá no Dawn of Fire, agora a gente tá no Nexo Mágico Agora estamos com o Williams Mas daí ele é na festa, não é? Virou uma bola Bola, 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 bola Mas como assim? Essa bola tá voando pela galáxia A gente tem outra ilha do Doff Aí, ó, a Ilha das Nuvens A ilha... Ué, a Ilha da Caverna? Por que tem um monte de bola no Doff? O que que isso significa exatamente? Cara, e é legal que todo mundo que tá assistindo Provavelmente já deve saber E eu não sei ainda, cara Tô curioso Portal prismático Monstros prismáticos no Delphire? Não, não mais tem monstros original Faz sentido? O cometa voando pela ilha espelhada A Ilha Mágica espelhada, não acredito Aquela teoria das ilhas mágicas espelhadas Estavam certas Ilha de Luz espelhada Tá chegando Ué, calma, que? Calma, metade Delphire? Metade da ilha... É Ilha do Delphire? A Ilha Psíquica A Ilha Psíquica Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pedro, não pode forçar a voz Cara, para de gritar, por favor Tá, mas Por que Nexo Mágico? Eu não entendi a parte do Nexo Mágico Eles estão Começou a girar igual um Fidget Spinner Que isso? É um monstro novo É um monstro novo É um monstro novo Meu Deus Calma, aqui a gente está na Ilha de Luz Beleza Ele está nascendo Ele está surgindo Surgiu um Orbe de Cristal Que isso? Ah, isso daqui é o que estava no teaser Estava no teaser isso daqui, galera Aí Calma Ilha... Novo monstro da Ilha de Luz Mas isso daqui vai ser na Ilha Espelhada só? Vai ser meio que um weirdo? Como que ele vai... Será que ele vai cantar? Ele acha que ele não canta Porque ele não tem boca, né? Meu Deus Que da hora Meu Deus Olha o elementinho Todos os mãos estão ficando desse elemento Mas por quê? Está abrindo o olho Colossal na Ilha de Luz Legal Colosso olho na Ilha de Luz, galera Mas calma Gente Olha o novo monstro O elementinho Que a agência é aqui Almas do Titã Outubro de 2024 Tem ainda um final Opa Não acabou Que isso? Que isso? Que isso? Acabou Tá, galera Nossa Que isso, cara? Eu não estou esperando Tá, galera? Calma aí Vamos voltar Vamos tentar entender um pouco desse trailer Então, aparentemente As Ilhas Mágicas Espelhadas vão chegar Só que elas vão chegar Com um design diferente Vai ser metade Ilha normal, né? E metade Ilha do Danofire Que da hora Também Chegou Eu não entendi essa parte Do Nexo Mágico A gente pode reparar Que em cima de cada monstro Aqui um pouco Se a gente for andar um pouquinho Em cima de cada monstro Calma Um pouco depois desse daqui Em cima de cada monstro Tem esse elemento E a gente está na Ilha de Luz Aqui Então, será que lançaria Meio que uma Ilha A Nexo Mágico 2.0 Em que Eu não sei, cara Porque Eu estou tentando entender Por que os monstros Estão com esse elemento Na cabeça Eles estão ficando Meio enfeitiçados Ó E aí eles ficam Meio que Meu Deus O que está acontecendo? O Colosso Começa a abrir o olho Significa que vai chegar Colosso Olho O Colosso O Colossal vai acordar Na Ilha de Luz Que é muito bacana Olha como que Ficou enfeitadinho Esse monstro Eu não entendi Tipo assim Ele vai ser Meio que um weirdo Da Ilha de Luz Será? Eu não faço a menor ideia Eu acho que ele não vai cantar Na verdade Porque ele nem Tem boca pra isso Eu não sei que som Que ele vai fazer Meu Deus Que legal Cara E aí a gente tem aqui Almas de Titã Só que eu não entendi direito Tipo assim Vai lançar as Ilhas Espelhadas Mágicas Vai lançar esse novo monstro E ainda no final Ó Dawn of Fire Tem aquele portalzinho E o portalzinho Ele fica todo bugado Olha isso Tá chovendo dentro do portal E aparece meio que uma mão Parece uma mão do Mônculo Não parece? Será que o Mônculo É Eu acho que o Mônculo Tá chegando do Dawn of Fire Faz todo sentido Cara Eu queria que o Rie Chegasse do Dawn of Fire Sinceramente Tá Aí Galera Mano Caraca Eu tô muito curioso Pra escutar o som Desse Novo monstro Que vai lançar No Mais Sim Monsters Eu tô muito curioso Caraca É muito bonitinho Parece meio que Uma borboleta Sem dizer direito Cara Olha que bonitinho Cara Sai fogo dentro Do corpo dela Ou dele Não sei se é homem Ou se é mulher Mas olha que bonitinho Sai do fogo do corpo Meu Deus E aí Ele tá transformando Todos os monstros Nesse elemento Eu não sei o que isso significa Na verdade Isso pode ser uma nova ilha Ilha das almas também Ou não Tipo Cara Eu não entendi realmente Essa parte do elemento Na cabeça dos monstros Mas beleza Eu acho que Será que Só Só que significa Que é ele espelhado E é isso E acabou Tá aí galera Mano Essa atualização Vai sair agora Nessa quarta-feira Eu tinha que assistir Esse trailer antes Me desculpa Pela minha voz Terrível galera Desculpa Por não ter postado Isso aqui no dia No dia tava Muito pior Minha voz Tá ligado Hoje tá ruim ainda Mas no dia tava Muito pior Então espero que vocês tenham gostado Vamos que Quarta-feira Vai lançar a atualização Tô muito curioso Beijo também Tchau Um abraço Até amanhã Tchau